A P. Cultura e a gente tá aqui recebendo uma figura que pelo visto tem muito pra contar pra gente, vai ter muita coisa em breve. O de Lima, tudo bem minha querida? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Conta pra mim, você tá com um trabalho novo, né? Projeto novo aí de composições. Conta um pouquinho pro pessoal de casa. Pronto, realmente eu comecei a compor desde jovem, né? Mas agora eu resolvi dar continuidade. E assim, saí dos gramados pra composição. É, dos gramados? Como assim? Você jogava? Jogava futebol. Por quanto tempo? Já faz mais de 10 anos. Muito mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Fala um pouquinho sobre essa coisa de ser árbitra de futebol. É, eu fiz o curso em 2019, me formei em 2019 e hoje em dia estou atuando como árbitra, como assistente também, pelo sindicato. É um meio muito machista ainda. Como é que você é recepcionada nesse meio? É muito, muito mesmo. Machistas ainda continuam com o preconceito de que mulher não serve nem pra jogar, nem pra arbitrar. Mas assim, a gente tá tomando o caminho, o caminho certo, que tipo, nós estamos frente a frente com os homens hoje em dia, que o que eles podem fazer a gente também pode fazer, né? E agora a gente tá tendo muito mais oportunidade. Manda mensagem pras mulheres que também querem ser árbitras, como você. Gente, quem tiver o sonho de ser árbitra, não desistam, conquiste o seu espaço. E como é agora, de repente, estar se vendo de outra forma? Porque esporte e arte não se acompanham, mas não é a mesma coisa. É, né? Então, até então, tipo, eu parei de jogar futebol, pratico uma outra função, mas preferi compor agora pra, quem sabe, seguir em frente. Prefiro seguir em frente com a composição. Conta pra mim, pra gente encerrar aqui. Canta um trechinho de alguma coisa que você já pode cantar pra gente, de composição sua. Te encontrei, olhei nos teus olhos, me apaixonei, senti o teu perfume, me acostumei, sem você não consigo seguir, me perdoa se eu te feri, me desculpe se eu te fiz chorar, sei que foi bobagem minha ente ou mentir-me. Então, quando é que a gente vai poder ver em breve tuas músicas, em que plataformas, com quem que vai estar cantando, como é que tá sendo isso? Pronto, enfim, ainda eu tô trabalhando pra saber quem que vai cantar. E tô em busca de cantores, né? Pra quem se interesse a cantar minha música. Tá em busca de intérpretes pra sua música, com suas composições? Oi? Em busca de intérpretes pra suas composições? É isso aí. Até então, até agora não encontrei, mas espero que em breve, né, a minha música esteja estourada por aí. Isso foi o de Lima aqui, pro Apecultura. Graças a Deus e muito obrigada pela oportunidade, né, a todos vocês. Apecultura fica por aqui, vamos embora. Apecultura fica por aqui. Apecultura fica por aqui. A CIDADE NO BRASIL